40 anos atrás, Tânia, que morava num vilarejo perto de Parnaíba, no Piauí, recebeu a visita dos agentes do projeto Rondon. Ela, que se diz esquecida numa cidadezinha do interior do Brasil, garante que o projeto fez a diferença na sua vida. Trouxe a arte, cultura, porque a cidade era muito carente e não oferecia para a comunidade, para o jovem, para as crianças. E para o orgulho da mãe, agora o Ricardo, filho da Tânia, se tornou um rondonista. É o primeiro ano que ele participa do projeto. Um grupo de alunos da faculdade onde estuda embarcou para Rondônia e vai fazer palestras sobre licitação, atendimento ao público e coleta seletiva. Ele acredita que dividir o seu conhecimento com quem precisa vai trazer muito mais alegria para ele do que para os moradores das cidades atendidas. Já tenho percebido que a gente vai trazer muito mais, vai agregar muito mais e aprender muito mais com essa experiência. E é uma experiência profunda de vida e cidadania. Essa ação faz parte das comemorações dos 50 anos do projeto Rondon do Ministério da Defesa. A ideia é que os universitários levem os seus conhecimentos em áreas como saúde, educação, cultura e tecnologia. Em Porto Velho, Rondônia, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, participou da cerimônia que comemora os 50 anos da primeira operação do projeto. A necessidade que nós temos de aproximar os nossos estudantes universitários do Brasil profundo, do Brasil vulnerável, do Brasil pobre, do Brasil que precisa de apoio. E essa juventude que aqui se encontra, ela tem energia, ela tem a paixão e ela já tem conhecimento suficiente para fazer essa ponte. 15 municípios de Rondônia vão ser visitados por 310 professores e alunos de 30 instituições de ensino superior para realizar ações que contribuam para o bem-estar das comunidades. Desde 1967, ocorreram 76 operações em 1.142 municípios de 23 estados, envolvendo a participação de 2.170 instituições de ensino superior e 21.436 universitários e professores. As ações multiplicadoras atingiram mais de 2 milhões de pessoas. Na mala do estudante Leonardo, muita expectativa e a vontade de fazer a diferença. Vivenciar uma situação totalmente fora do seu cotidiano, né? Porque aqui a gente só vem para a faculdade, ver as coisas teóricas e lá a gente vai colocar realmente em prática tudo aquilo que a gente aprendeu.